Salve família, beleza? Castelo aqui com mais um vídeo E hoje eu venho apresentar aqui O meu novo teclado aí Que é o Razer Dextalker Expert É um teclado aí É considerado Também um dos melhores da Razer Tá? Aqui ele está na caixa aqui Olha aí Ele tem uns LED verde Então vamos lá para o que interessa Deixa eu abrir aqui Eu já deixei facilitado aqui Para poder ser bem rápido Mais uma unbox aí Bem rápida para vocês Só para registrar o produto Deixa eu colocar a caixa aqui Aqui a gente abre Olha aí pessoal É... Esse teclado também Eu peguei usado Mas ele está bem novo Pessoal, tá? Aqui a gente já viu Os manuais Os adesivos aqui Padrão da Razer, né? Aqui o Razer Dextalker Então vamos apresentar aqui Logo o teclado Olha isso pessoal Teclado bacana Bem da hora Essa parte aqui pessoal Ela é meio porosa Ela serve para descanso de punho Enquanto vocês estão jogando aí O mais interessante aqui pessoal Que a base do pé dele É emborrachado, tá? Então quer dizer o que? Que é antiderrapante pessoal Tem aqui Um pezinho Para poder vocês levantar aí Bem da hora Mais um produto aí Da Razer aí Que eu estou adquirindo A estecla é chamada De tecla chiclete pessoal Pelo padrão dela Ser bem curtinho Então é isso aí pessoal Mais um produto da Razer aí Nada profundo aí Só foi um box relâmpago USB aí É banhado a ouro Como de padrão da Razer O cabo é mais ou menos Um metro e meio E fica aí mais um box pessoal Bem rápido aí Só foi para apresentar Você que gostou Deixe a sua avaliação Compartilhe o vídeo aí Para me ajudar Me ajudar na divulgação É... Você que não for inscrito No canal aí pessoal Se inscreve E seja bem-vindo Valeu